O processo dado a cabo fibra óptica no Timor-Leste seria o processo. O processo dado a cabo fibra óptica se irradia o sistema tecnológico e acelera o processo de desenvolvimento no Timor-Leste. O processo dado a cabo fibra óptica se irradia o sistema tecnológico e acelera o sistema tecnológico e acelera o sistema tecnológico. O processo dado a cabo fibra óptica no Timor-Leste desenvolve o data center da bolonara tier 3, tier 3, o data center da bolonara, da bolonara, tier 3, da bolonara, tier 3, o data center da bolonara, tier 3, da bolonara, tier 3, o data center da bolonara, empresa da bolonara, bolonara, da bolonara, tier 3, 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 da bolonara, Mesmo que nós, para o investimento, nós desenvolvemos a economia digital e o Timor, e nós vamos fazer uma alternativa, mas nós vamos fazer um centro-cópico, um data-centro. Nós vamos fazer o Timor e o mundo. Nós vamos fazer uma coisa que nós vamos roubá-lo. Quando a duração do projeto, a Bieloroso, a Teten, depende do projeto que a companhia finaliza. Nós vamos fazer um investimento privado, nós vamos fazer um investimento privado, nós vamos fazer um investimento privado, nós vamos fazer um investimento privado. Enquanto antes, a empresa Comptel completa a regra Cira, na Pemac Ihã, no Decreto-Lei nº 100.5, barrarinha-rua, 100.5, laranrua-nuzicuálo, fulano março, não é autoridade nacional comunicação, KANC, atribui certificado de registro, serviço, fornecimento, linha internet que internet server provider, ISB, para a empresa Comptel. Não é investimento para o projeto fibra óptica, não é? A empresa Comptel se investe na dólar americano, token alto-solo. Além da Né, encontro-se festado, járamos horta discutir com a banhomiação a Bíblia Rosso, onde sai Conselho-Estado no Né, pelo Conselho da Presidente da República. Adérito Ximénes, bem-vindo a Ximénes, Ximén.